Oi minhas vidas, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito frio aí gente, porque aqui em São Paulo tá um frio pra danar Tô aqui esperando a próxima cliente, eu tenho aí uns 15 minutinhos E aí eu falei assim, quer saber? Vou gravar aquelas comprinhas da Shein Lembra que eu falei pra vocês que tava chegando, tinha algumas em casa E aí eu ia trazer pra vocês tudo junto, chegou, acabei de buscar no correio O outro pacotinho, então eu vou mostrar pra vocês tudo Deixa o like se você gosta de comprinhas da Shein, tem playlist aqui Só com comprinhas da Shein, tem Shein, tem Shopee, tem loja Curte, tem AliExpress Se você gosta, já curte, já fica por aqui, já sai assistindo a playlist E bora mostrar o que temos aqui Eu vou começar mostrando essa chinela Comprei uma chinela na Shein, gente, não sei nem quem comprou esse chinelo Mas olha que bonitinho Vou deixar na foto aqui do original e vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Como se veio igual ou não Pra vocês compararem, ó, o chinelinho é esse E ele é assim, ó Pessoalmente em mãos, olha, tá vendo? Ele é grosso, um soladinho grosso Ele é tipo uma borracha, sabe? Ó, o número 36 na China é o número 39, tá? 39 é 36 aqui no Brasil Deu certinho no meu pé, ficou lindo no meu pé E eu achei bem bonitinho, só achei um pouco frágil, tá, gente? Mas assim, de vez em quando eu acho que ok Pra dar um rolezinho e tal, né? Eu não sei nem porque eu comprei isso em pleno inverno Porque tá frio, não vou mostrar meu pé Mas verão chegando a gente usa, né, meus amores? A gente usa com sainha, com calça, com shortzinho Aí o que temos mais aqui? Deixa eu ver o que é isso Ah, tá, esse eu amei, ó É esse blazer aqui, tão vendo? Ele na foto não parece mais encorpado? Mais encorpadinho? Eu achava que ele era mais encorpado Mas ele é um tecido mais molinho Porém, veste muito bem no corpo E volta na menina aqui, ó É o que fica na gente Ó, ele é lindo Tem esse babadinho aqui embaixo, ó Tá vendo que tem um babado? Ó, tem um babado aqui Vou usar ele amanhã, inclusive Ó, fica muito cinturadinho o babadinho aqui Fica bem cinturadinho, bem bonitinho Pode ser que vocês não conseguem entender muito bem aqui no vídeo, ó Ele tem um ombrinho assim também, ó É, bufantezinho, né, pouca coisa Mas fica lindo no corpo, gente Veste muito bem no corpo Já experimentei, ainda não usei, né? Mas já experimentei Ficou lindo bem justinho Esse daqui, se não me engano, é o PP Deixa eu ver o tamanho desse Se é o P, se é o S Não, é o S S36, tá? Ficou bem bonitinho Vou deixar uma foto minha aí também, vestida com ele Eu gostei bastante desse blazerzinho Se for, ele não é encorpado, não É um tecido grosso, ó Quentinho Mas não é aquele encorpado de blazer, sabe? Durinho assim, não, não é Ele é bem molenguinho Mas é bonito, tá? Fica lindo no corpo, inclusive Eu amei esse blazer Vou usar bem amanhã E aí, o que que é isso? Ah, tá, isso daqui é uma calça, ó Vou deixar o originário pra vocês verem Gente, quando eu vi essa calça a primeira vez Assim, quando chegou Eu falei, gente, calça confusa Acho que eu não vou conseguir usar ela Mas não, ela fica linda no corpo também Só achei que ela ficou um pouco grande em mim na cintura Porque minha cintura é o origin Minha cintura não cabe nada É 34, 32 minha cintura E a calça 36 Na bunda e na perna, ficou lindo Olha só como que ela é aqui embaixo, tá vendo? Ela é enrugadinha assim, ó Então é uma calça muito diferente, olha O Jonathan, o que que é isso? Que calça que é essa, gente? Eu falei, é uma calça Vou colocar pra você poder entender E de fato, gente, fica muito estilosa Muito linda no corpo Eu gosto de coisas diferentes, né? Eu amo coisas diferentes Só a cintura mesmo que ficou um pouco grande, ó Mas aqui na bunda ficou ótimo Você viu certinho É que minha cintura é chata mesmo Mas eu amei Eu adorei essa calça Fiquei ela muito estilosa Muito linda Ai, gente, com a blusinha apertadinha por baixo Um blazer, um tênis branco Vai ficar lindo Lembrando que esse preço, gente É o preço original, tá? Mas quando vocês fecham a compra Que vocês colocam pontos Coloca cupom de desconto O preço abaixa muito Abaixa a coisa de 30 a 50% Então, assim, o preço que eu tô colocando pra vocês aí É o preço original Mas na hora da compra tem desconto Sempre tem desconto Essa aqui também é uma calça de alfaiataria Preta também pra tocar, ó Ela é muito linda Aqui a cintura dela, tá vendo? Bem marcadinha Tem um elástico atrás que me ajuda muito Porque a minha cintura é muito fina Eu gosto de tudo que tem elástico Porque ajusta melhor na minha cintura, né? Não preciso mandar apertar Mas é uma calça comum, ó Meio pantalonazinha Eu gostei porque aqui na frente ela é bem... A costura dela é muito bem feita, tá vendo? Tem essas preguinhas que deixa bem bonitinho, ó E ela é pantalona, tá? Ela é mais larguinha mesmo Embaixo ela é comum Mais larguinha Mas é uma calça muito boa, gente Uma qualidade muito boa Eu apaixonei nela E ela ficou linda no corpo também Muito bonita no corpo Ficava justinho assim na bunda, sabe? E aí na coxa Ela vai soltando da coxa pra baixo Muito bonitinho Aí nós temos aqui também Que isso? Ai, é uma blusa linda Estilosíssima Eu vou ter que colocar uma foto minha aqui pra vocês verem Porque... Ou da original, né? Porque vocês não vão entender aqui Ela vai, gente Até o pé Essa blusa, ó É uma blusa comum aqui em cima Tá vendo? Ó, comum Bem comunzinha Normal, ó Só que ela Ela vem tipo de um vestido E lá embaixo aqui, ó Ela tem uma fenda, ó Tá vendo? Que pega aqui no começo da coxa Até embaixo, ó Parece um vestido Mas é uma blusa Tá vendo? Gente, isso fica muito estiloso Cara Muito estilosa essa blusa Eu vou deixar a foto pra vocês entenderem melhor Muito estilosa Muito linda Eu queria muito essa blusa Olha aqui o racho que tem Só que assim, né? É pra usar no verão, né, gente? Porque ela não combina com blazer Não combina com jaqueta É ela uma calça leg É ela uma calça jeans Então assim Ela com blazer não combina Então tem que esperar chegar aí o calorzinho Ou um dia que estiver mais quentinho aqui em São Paulo Pra usar ela Mas eu tô apaixonada Ela é muito estilosa Ela parece bem o vestido O tecido é tipo de algodão, ó Comum Igual camiseta comum mesmo Então eu gostei também Eu achei super ok, ó Tá vendo, ó O tecido Algodão Comum, igual É, tecido de camiseta mesmo E lindo, lindo Não vejo a hora de usar Não vejo a hora de usar Essa blusa Dessa compra que eu tô mostrando pra vocês agora Tem essa saia Que eu já usei ela, inclusive Linda Fica linda no corpo, ó É uma sainha Com uma badinha embaixo, ó Tá vendo? Eu precisei apertar um pouco aqui, ó Atrás Porque pra variar Minha cintura ficou bem pequeno E o tamanho dela é S Size É complicado, gente Porque tem saias e calça PP XS Que não cabe Aí não entra na minha bunda Nem na minha coxa Então eu tenho que comprar S Só que daí a minha cintura Fica sobrando É um saco Aí eu sempre tenho que apertar Tá vendo, ó A minha cintura é isso daqui, ó Eu tive que ajustar Minha cintura Pra poder caber Aí aqui ficou bem bonitinho, ó Bem modelado No quadril Ficou bem bonito O restante só a cintura mesmo Que ficou linda Que eu tive que dar uma apertadinha Mas ela é linda, viu? Muito estilosinha Esse verde pastel Assim, sabe? É um verde pastelzinho Que eu amo também Essa corzinha Aí agora eu vou mostrar pra vocês Que eu peguei agora Lá no correio, tá? Eu já abri o pacote Porque eu sou ansiosa Aí eu falei Eu vou abrir pra ver E depois lá no estúdio Eu mostro melhor pras meninas Gente, olha essa bolsa Juro Paguei 18 reais Na promoção relâmpago Ó, na sacola Eu tô passada Na totalidade dessa bolsa No valor que eu paguei De 18 reais Gente, não foi nem 20 reais Essa bolsa Olha isso daqui Olha esse material Que linda Só essa alcinha Que eu não gosto muito De alça De ferrinho assim, ó Mas eu achei até que Combinou com ela Sabe? Pode ser que eu use ela Eles vão viajar Então pode ser que eu use ela Na viagem com essa alcinha mesmo Mas olha Tem até bolso dentro Agora que eu vi que tem um bolsinho Ó, lá dentro Tá vendo? A qualidade dessa bolsa É simplesmente assim Surreal Por 18 reais Tipo Quando ela chegou Que eu peguei ela Agora lá no correio Eu falei Gente, nunca imaginava Que essa bolsa Ia ser tão boa assim, ó O bolsinho lá dentro Tá vendo? E ela é linda Ela é grossa Sabe? É um material grosso Ó, tem um peixinho aqui, ó Aqui abre Assim, fecha Linda Linda, linda Maravilhosa Muito estilosa Eu tô mais passada É com preço Sabe? Pela qualidade dessa bolsa Muito bonita Cabe carteira Cabe celular Cabe celular Certo do seu esposo Ela parece muito pequenininha Mas não é não Tá no tamanho bom até Eu tô louca nessa bolsa Gente, eu amei Amei, amei assim, ó Baixão Comprei umas blusinhas Pra colocar por baixo No frio, sabe? Essas blusinhas mais fininhas Pra colocar por baixo do blazer Por baixo de casaco Aí eu comprei essa daqui Tudo muito barato Coisa de 20, 22 Assim, tava bem baratinho Na promoção Ela não, ó Essa blusa nude Ela é bem quentinha Ó, o tecido dela É um tecido bem quentinho Que eu gostei muito Ó Esse daqui é S, tá? Blusa pra mim Assim, geralmente é S Não é PP É P mesmo Porque a maioria delas Estica, né? E aí eu Compo sempre P Ó Gostei do tecido desse Achei muito quentinha Eu queria até outra Eu não achava que ela ia vir quentinha assim, não Eu achava que ela ia vir Um tecido mais fino Mas ela é mais quentinha Ó Devia ter pego outra dessa Essa corzinha aqui Tá muito na minha vibe Tô muito na vibe dos nude Da vida Paleta de nude Então eu amei essa daqui Aí temos outra blusa Também pra pôr por baixo Eu comprei uma pra Ellen Acho que vocês vão lembrar Aquela cinza A minha é verde Ó Esse verde assim Musgo Um verde mais escurinho Que eu gosto também Muito quentinha Uma caixa real É gostinha da Ellenzinha Só que a da Ellen é cinza A minha é verde Ó Bem quentinha Tá vendo? Ó Tem aquele veludinho Gostosinho Ó Manga alta Tamanho P também Tá? S Ó Gostei porque ela é muito quente Já vi que vou ficar bem quentinha Usando ela com blazer Ó Que ela tem esse veludo aqui Então eu amei Também já queria outras cores dessa Porque Frio, né meus amores? Muito frio Foi muito baratinha essas daqui, tá? Foi na promoção relâmpago Aí depois eu ainda peguei Os cupons e os pontos Ficou super baratos E por último nessa leva Essa calça aqui Ela é muito linda Vocês não vão conseguir entender Muito bem ela também aí Mas eu vou deixar uma foto aqui Essa calça aí Eu comprei pra mim Nessa cor de verde também Olha Muito bonita Muito bonita, gente Só que eu acho que a minha cintura Também vai ficar pequena Vai ficar grande Nessa cintura, ó Tá vendo? Se bem que tem um elástico aqui atrás, né? Pode ser que não Ó Tá vendo? Ela é pantalona Ela é isso daqui Vocês também é o mesmo Bem pantalona Bem pantalona mesmo Olha o tamanho Ela é bem larga Fica bem larguinha mesmo A calça, ó Eu amo calça assim Com uma blusinha bem apertadinha E blazer Fica de tênis Fica lindo Ó Eu Eu quis essa cor verde escuro Porque dá pra usar no inverno também, né? Ó Pra usar tanto no verão Quanto no inverno Que esse verde aqui Mais escuro também Dá pra usar bem no inverno Então eu amei essa calça, gente Tô doida pra testar ela Pra colocar Pra testar Tô doida pra provar ela Que eu não provei ainda, ó E aí eu provando Eu mostro pra vocês também Pronto, meus amores Agora vamos dar uma pausa, né? Porque assim A gente faz uma comprinha Aí dá uma pausa Pra depois comprar de novo Tem que ser assim Porque a gente tá gastando muito Comenta aí se vocês gostaram Dessa super comprinha Na verdade eu juntei uma compra com a outra Chegou a do mês passado E aí juntei com a desse mês Então assim Não é tudo de uma compra só, tá, gente? Até porque eu morro de medo De pagar taxa E eu nunca pague taxa na Shein Porque eu compro assim por cada Sabe? Eu nunca compro 200, 300 reais De uma vez Nunca Compro 100 120 Aí depois eu passo outra De vídeo, sabe? A compra Justamente pra não correr o risco De pagar taxas Tô vendo que tem bastante vídeo De meninas aqui no YouTube Lá no TikTok No Instagram Que tão pagando taxa da Shein E eu graças a Deus Não paguei nenhuma É isso, meus amores Comenta se vocês gostaram, tá? Qual peça que vocês gostaram mais Claro que assim Se der Vou mostrando pra vocês no corpo, né? Já vou postando junto aqui Devo ter postado aqui junto no corpo Mas é porque Tô sem tempo mesmo de parar Pra ficar fazendo fotos Mas acho que dá pra vocês Entender mais ou menos aí A proposta desses looks Deixa o like se vocês gostaram Se inscreve Nesse canal Cheiroso Minha vida Sempre tem vídeo da Shein aqui Então se inscreve, tá bom? Fica por aqui Vai no meu Instagram Lá também tem bastante Coisinhas da Shein Inclusive tem um destaque Onde eu mostro Como eu faço as minhas compras Então vão lá Já me seguem Deixa um likezinho E a gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijo no meu coração cheiroso Maravilhoso da minha vida E até o próximo vídeo Tchau